Programa Café Caipira, oferecimento Pralana Chapéus, www.pralana.com.br Café Brasileiro, é mais gostoso. 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 Comunidades, assentamentos e aos municípios da Baixada Cuiabana, muito obrigado mesmo. Aos amigos internautas que sempre também nos acompanhando, prestigiando a gente, vendo aí, revendo melhor, os nossos programas de televisão através do nosso site. Acompanhando o nosso programa de rádio, sempre ao vivo, através do nosso site também. Muito obrigado. E falando do nosso site, convido você a estar conhecendo aí a nossa história, o nosso trabalho. Acesse www.programacafecaipira.com.br Por lá você interage conosco através do nosso mural de recados. Como eu disse, aqui você acompanha o nosso programa de rádio, toda a programação da Mega. E revendo também aos nossos programas de televisão. Este e desde o princípio de tudo até o mais recente, através do nosso site. Pelas nossas redes sociais, você pode estar interagindo conosco também, pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, hoje eu estou trazendo um amigo. Faz tempo que a gente está planejando ele vir por aqui. Aí deu certo. A gente vai estar falando do novo projeto, uma coisa bacana que está acontecendo agora. Já estamos no final de 2015, né? Mas é um projeto que vai vir com tudo aí, com certeza, em 2016. E tem muitos amigos assim como nós, fazemos parte da Cuiabania. Mas enfim, a gente vai estar falando bastante da carreira, do novo projeto. Enfim, regada boa música sertaneja. Eu vou preparar o meu cafezinho e vai afinar o violão por aqui, esquentar o gogó. E eu volto em dois minutinhos, é claro, não saia daí. Volto já. Astranix Supermercado. Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa. Sessão de frutas e verduras, padaria, açougue, bebidas. Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade. Astranix Supermercado. Avenida Ipiranga, número oitocentos e setenta e oito, bairro Goiabeiras. Cuiabá. Telefone trinta cinquenta e dois, vinte e cinco setenta. Astranix Supermercado. Um bom dia começa com hábitos saudáveis. Principalmente para alguém como você que não para. Preparar para a escola, sair para a recriação ou ir direto para o trabalho. O Suco Prats ajuda a manter o ritmo da vida moderna com mais saúde e muito mais sabor. Suco Prats. A qualquer hora e em todo lugar. Torne sua vida mais saudável. Torne sua vida mais prats. Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Eu, eu, vem que ser brasileiro Eu, eu, vem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eu, eu, vem que ser brasileiro Café brasileiro É mais gostoso Amigo produtor, faça a sua parte Entre 1º e 30 de novembro Vacine o seu rebanho de bovinos e bubalinos De mamando a caducando contra a febre afitosa Aplique a vacina na tábua do pescoço Aplique a vacina na tábua do pescoço Vacinou? Comunique o Indeia E não esqueça da vacinação contra a brucelose Campanha FESA Mato Grosso Casa do Peão Capéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte, duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Casa do Peão Atenção decorista Você que deseja comprar ou vender seu animal Participe do leilão da MT Leilões Todas as quartas-feiras a partir das vinte horas No Parque de Exposição de Cuiabá Mato Grosso Leilões Meia cinco três três dois um três nove três nove Ou nove nove oito um vinte meia dois Mato Grosso Leilões Praticidade, água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada, qualidade de vida Rua Miranda Reis com General Melo Fone trinta e cinquenta e cinco trinta e oito trinta e oito A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos, fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Várzea Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou, meu Pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana para todo lugar Para rave, para micareta, para pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o Pralana Pralana, para quem tem história É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua audiência Aqui conosco com o nosso programa Café Caipira A gente por televisão todos os sábados pela TV Mato Grosso, canal vinte e sete Com as nossas reapresentações aos domingos pela TV Assembleia Canal trinta aberto, canal dezesseis, TV Capucinho também das oito às nove horas da manhã Você que nos acompanha por rádio e também nos prestigiando por aqui, muito obrigado Se não, fica o convite e você está conhecendo aí o nosso trabalho de rádio também A gente pela Mega 95 FM, de segunda a sexta, das quatro às seis e meia da manhã Sempre ao vivo para Cuiabá e toda a região aqui da Baixada Cuiabana E eu estou aqui com o meu amigo até que enfim, João Márcio Como está o senhor? Bom dia! Firme no posto, peredão! Com a graça de Deus, amém! Bom demais, rapaz! Que bom estar aqui, cara! O prazer é todo nosso! Muito tempo a gente aí batalhando, conversando aqui, tomando tereré dali, vai daqui Mas agora, felizmente a gente está aqui pela primeira vez Passando um frango, uma carne De vez em quando é bom É bom, acho que é só trabalhar Então rapaz, estou feliz demais, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda aí Imagina! Pela força! Está em casa, você é de casa e está em casa E a primeira vez de muitas, né? É, a primeira vez de muitas, com certeza Bom, a gente tem o horário inteiro para estar falando, né? Da sua carreira, do seu projeto Desse projeto que você está preparando para 2016 Porque esse ano de 2015 só está a questão da organização de material, enfim, né? Sim E de composições, enfim, da sua história Mas vamos começar a cantoria? Vamos, vamos lá Vamos começar com o quê? Rapaz, nós começamos a trabalhar em meados de setembro, outubro A gente começou a trabalhar a música Não Tenha Medo, né? Que é uma música de trabalho Nós conseguimos alcançar até o terceiro lugar da música mais executada no Mato Grosso E a gente está trabalhando muito, está muito bacana o projeto A gente, que nós já nos conhecemos há muito tempo, né? Você vê a batalha, não, vamos esperar, vamos tentar Ansiedade às vezes toma conta um pouco Demais E felizmente acho que chegou o momento, né? Eu me senti próprio mesmo, preparado, né? Para começar essa caminhada que você está muito tempo na estrada e sabe que não é fácil Não é fácil E estou gostando demais, cara Está muito bom, está muito feliz A gente tem passado aí pelo interiorzão do Mato Grosso E a cada radialista, a cada programador de rádio Eles têm gostado da música, têm gostado do meu projeto, do meu trabalho Bom, vamos ouvir então? Vamos mandar Não Tenha Medo para vocês então Vamos lá Vamos lá E dar um anel Pra eternizar o nosso amor E saindo assim eu posso te provar E do seu lado é o meu lugar E ser pra sempre o seu amor Te confesso que já sou Daqui pra frente é você quem diz Eu sou o cara certo que vai te fazer feliz Te fazer feliz Não Tenha Medo Sei que é difícil acreditar Já nem sabemos mais o que é amar Com tanta gente que só sabe machucar Não Tenha Medo É só você deixar eu te levar Vem comigo e pode confiar Me dê a mão Me vão te entregar Tava pensando em te levar pra onde? Eu quero de um frio se esconde só pra te aquecer Só em você E de mozadas ver o azul no céu De presente e dar um anel Vai eternizar o nosso amor E saindo assim eu posso te provar E do seu lado é o meu lugar E ser pra sempre o seu amor Te confesso que já sou Daqui pra frente é você quem diz Eu sou o cara certo que vai te fazer feliz Te faz ser feliz Eu Tenha Medo Seguia difícil acreditar Já nem sabemos mais o que é amar Com tanta gente que só sabe machucar Eu Tenha Medo É só você deixar eu te levar Vem comigo e pode confiar Me dê a mão E vamos entregar Não Tenha Medo Tanta gente que só sabe machucar Não Tenha Medo É só você deixar eu te levar Vem comigo e pode confiar Me dê a mão E vamos entregar Tava pensando em te levar pra longe Não Tenha Medo Eita rapaz Eu ia falar besteira aqui E aí? Não, mas Vamos deixar pra depois É duas coisas que eu tenho medo É de Arthur e de morrer De morrer vai demorar uns dias Eu vou dar trabalho demais pros outros É de Arthur Eu subi um degrau assim Já foi pro buque Eu tenho medo de duas coisas Primeiro morrer e depois levar chifre Não rapaz Aí é outro problema Eu lembrei de um amigo nosso Que já não tá mais entre nós Que ele falava sempre assim brincando Esse negócio de corno Ele olha corno sim Manso jamais A lei de corno é brabo né É brabo né Ruim pra dar flacada Quem quiser contratar João Márcio É 65 Rapaz É no 65 9925 2268 Vamos falar devagarinho 65 65 9925 2268 9925 2268 E entra no nosso site lá O site Vai ficar lá Por dentro das agendas E do próprio trabalho Do João Márcio né Que é no www.joaumarciooficial.com.br Lá vai tá toda a informação nossa Vai tá a nossa fanpage Vai tá o nosso instagram O nosso tapchat Toda a agenda nossa Toda a nossa proposta lá Ó João é o seguinte cara Primeiro que é um prazer ter você aqui no programa Você sabe disso Pra você ver e falar Mas conta pras pessoas Que não conhecem a sua história Do João Márcio Como que foi essa coisa Como você se descobriu Resumidamente Porque nós estamos em televisão Se for contar a história É se for contar a história Eu fico aqui até ano que vem É um Big Brother É um Big Brother Como que surgiu assim Não vou cantar Compor Assim resumindo Como que aconteceu isso aí Então primeiramente Como você tinha falado O prazer é que é meu De tá aqui Ser um dos caras mais respeitados Daqui do Mato Grosso Imagina E Mato Grosso como no Brasil E tenho certeza que na Galáxia Você é um carro de gente boa Igual você não tem jeito Engraçado E toca demais Enfim Rapaz Você me conhece Quando eu tinha uns 14 anos Tô com 21 Então são uns 7 anos Já nos conhecemos E desde criança Sempre tive Sempre decorei músicas Músicas Com facilidade E coisa de Deus mesmo Mas tabuada A tabuada Não né Era um pouquinho difícil E desde sempre Minha família Os meus pais Sempre me deram Quebrava o violão Deram aqueles violãozinhos Quebrava já me dava outro Quebrava já me dava outro Então assim Deus acho que Em vez de comprar um carrinho Alguma coisa Já me dava um violãozinho As coisas foram acontecendo Com os meus 8 anos de idade Eu entrei na aula de violão Comecei a aperfeiçoar Sempre estudei em colégio salesiano E a rede salesiana Ele sempre apoga os alunos Com o talento e tal Então desde os meus 8 anos Comecei a cantar Nos intervalos dos colégios Meu pai me pegava Vamos ali no aniversário De amigos Pegava o violãozinho E tocava Então desde sempre Sempre fui tendo Essa comunicação Com o povo Com pessoas mais velhas Na música Isso foi sempre crescendo Foi aumentando em mim E cheguei num momento Que dos meus 14 anos Que eu falei Não, eu quero isso E a gente foi buscando A gente foi Conhecendo pessoas No meio A gente foi Como é que chama a música mesmo Não sei o que Da paixão Exterminadora da paixão É Vai cantar ela aí pra mim Vai cantar ela Primeira composição minha E aí Eu sempre A gente sempre Cantando Sempre em festa E tal Do nada eu fiz Resolvi Falei Eu vou escrever Eu acho que É bom isso Não sei Vou tentar Eu escrevi A primeira música Foi essa Exterminadora da paixão Nós até gravamos Você viu que eu como Feijão em dia Você sabe Eu tenho certeza Até que você está Lá da sua casa Tem um poster Um material seu Um portfóliozinho E aí rapaz Nos meus 15 anos Eu compus ela Comecei a compor Nos meus 16 Passei o chapéuzinho Na minha família E vamos Quero gravar umas músicas Vamos gravamos Soltamos a internet Essa volta Eu sei E aí rapaz Começamos E aí o trem foi fluindo Mas só que o projeto Não foi adiante Porque Hoje em dia É complicado A gente tem que ter Uma estratégia A gente tem que ter Um projeto E como eu disse Você era muito novo Tinha que estudar Eu estava no ensino médio Na época E outra Para ter a certeza Que realmente Porque Você pegar Para quem é pai E mãe Você tirar Não é tirar o estudo Não seria isso Mas sai do foco Sai do foco Então o foco Terminou o segundo grau É o mínimo É o mínimo É o mínimo É o segundo grau É o mínimo Hoje em dia É o mínimo Então você faz Na faculdade Facilmente você Dá para tocar na noite Com a maioridade Você sabe do que você quer Realmente Então assim A gente acompanha A sua história E para quem está Nos assistindo Resumidamente Foi isso aí Então agora Está vindo esse novo projeto A gente vai estar falando Já desse videoclipe No próximo bloco Enfim Mandar um abraço Para quem tem que mandar Mas vamos ver mais uma Vamos ver sim Vamos cantar Assim Nós gravamos Duas músicas A partir de janeiro A gente vai estar gravando Mais quatro faixas Tive a produção Musical Do meu amigo Diego Do Henrique Diego Que abraçou o projeto Enfim E foi uma força Muito grande Para a gente E Essa música Que eu vou cantar agora Se chama Coração Bobo Então chegou a ser Moda Amido Nosso parceirão Felipe Felipe É o Robson Cauã Felipe Robson Cauã Felipe É Isso mesmo Vamos mandar Coração Bobo Um abraço Para ele também Tamo junto Feio Viu Coração Bobo Eu já me zinhei Eu te falei Que esse amor Não era pra você Agora não tem mais o que fazer Viu Coração Bobo Eu já me zinhei Eu te falei Porque você não quis me escutar E agora você só me faz chorar Ainda vou ter que aceitar O que me és ter sofrer Tô pobre Coitado Sou cargado Vivendo Sem prazer Já que não quer passar O que me és ter Dever Essa viragem É pouco E isso Só pouco É bom Pra eu aprender Viu Coração Bobo Viu Coração Bobo Eu te avisei Eu te falei Que esse amor Não era pra você E agora não tem mais o que fazer Viu Coração Bobo Eu te avisei Eu te falei Porque você não quis me escutar E agora você só me faz chorar E o coração Viu Ainda vou ter que aceitar O que me és ter sofrer Tô pobre Coitado Sou cargado Vivendo Sem prazer Já que não quer passar O que me és ter Dever Essa viragem É pouco E isso Pokémon É um aprendendo Viu Coração Bobo Viu Coração Bobo Eu te avisei Eu te falei Que esse amor Não era pra você E agora não tem mais o que fazer Viu Coração Bobo Eu te avisei Eu te falei Porque você não quis me escutar Agora você só me faz chorar Viu Coração Eu te avisei Coração Bobo Legal Bacana Vamos frisar mais uma vez O telefone de contato Eu gosto de aproveitar o espaço Apesar que quando você vai estar Enquanto você está cantando Está aparecendo aqui na tela O seu número de contato O seu site Mas vamos frisar mais uma vez É o 65 9925 2268 9925 2268 E acessa o site www.joaomarcio Oficial.com.br www.joaomarciooficial.com.br Vamos beber uma água Chama Rapaz Vamos né Tomar um téres Tomar um téres Está fresquinho Está fresquinho Amanhã O tarde do gordo É um pobre Rapaz E o pior que Aqui de manhã Aqui está No Cuiabá A gente já acorda Está quente Já veio o sol Vamos lá Então A gente vai para o intervalo comercial A gente vai ouvindo o que? Pais Vamos ouvir Ah Vamos ouvir Já que a gente citou Do Felipe Eu tive uma honra De ter Um pouquinho da minha canetada Em uma das músicas Que eles gravaram Que foi a Sabe de Nada Inocente Então vou cantar Então manda a bola aí Vou mandar Aí para vocês Sabe de Nada Inocente Voltamos em dois minutinhos Não sai daí Vamos lá Está tentando se esconder Atrás da plaquinhagem Dizendo para as amigas Que é só bobagem E que não sei de nada Tá com o lente De um afeto Caiu Atração Que eu não passo De um parque de diversão Nas suas horas vagas Mas não conta Que vem ligar de madrugada Dizendo que está pronto Vai fazer algo comigo Para eu te fazer mulher E sua você não fala Até Qualquer hora Pode acontecer De eu não atender Sua chamada Vai ficar possuída A histérica desesperada E sua você não pensa E acha que eu No jeito todo de você De toda vez que me ligaram Eu vou te atender Que eu tô carente Sabe de Nada Inocente Sabe de Nada Inocente E vai pensando Que eu tô carente E estude a coisa Da sua mente Sabe de Nada Inocente Sabe de Nada Inocente Segura Felipe Ferrari Elton Bezerra Tô no jogo A galera E Felipe Ferrari Mas não conta Que vem ligar de madrugada Dizendo que está pronto Para fazer algo comigo Para eu te fazer mulher E sua você não fala Qualquer hora Pode acontecer De eu não atender Sua chamada Vai ficar possuída A histérica desesperada E sua você não pensa E acha que eu No jeito todo de você De toda vez que me ligaram Eu vou te atender Que eu tô carente Sabe de Nada Inocente Sabe de Nada Inocente Vai crescendo Que eu dou carente E estude a coisa Da sua mente Sabe de Nada Inocente Sabe de Nada Inocente Sabe de Nada Inocente Vamos já A partir das 20 horas No Parque de Exposição De Cuiabá Mato Grosso Leilões 6533213939 Ou 99812062 Mato Grosso Leilões Amigo Produtor Faça a sua parte Entre 1º e 30 de novembro Vacine o seu rebanho De bovinos e bubalinos De mamando a caducando Contra a febre afitosa Aplique a vacina Na tábua do pescoço Vacinou? Comunique o Indeia E não esqueça Da vacinação Contra a brucelose Campanha FESA Mato Grosso A eventual uniformes Confeccionando uniformes Para frigoríficos Fazendas Construtoras Social e empresas Em geral Há vários anos No mercado Atendendo Cuiabá E toda a região Sempre com muita Transparência e credibilidade Eventual uniformes Rua Sebastião Ramos Número 281 Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone 3684 9039 Eventual uniformes Tudo para a sua empresa Vestir bem Um bom dia Começa com hábitos saudáveis Principalmente Para alguém como você Que não para Preparar para a escola Sair para a recriação Ou ir direto Para o trabalho O Suco Prats Ajuda a manter o ritmo Da vida moderna Com mais saúde E muito mais sabor Suco Prats A qualquer hora E em todo lugar Torne sua vida Mais saudável Torne sua vida Mais prats Astramix Supermercado Astramix Supermercado Atendimento especializado Para você cliente Se sentir em casa Sessão de frutas e verduras Padaria, açougue, bebidas Além de produtos Com preços justos E de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga Número 878 Bairro Goiabeiras Cuiabá Telefone Trinta, cinquenta e dois Vinte e cinco, setenta Astramix Supermercado Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Coronel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone Três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Casa do Peão Tem um povo que parece Que já nasce Com uma ginga Um jeito Uma graça Tem o sol no sorriso Fé e devoção E pega fogo Quando mostra a sua raça Todos querem imitar Essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra Pra ser campeão Eu, eu Vem que ser brasileiro Eu, eu Vem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eu, eu Vem que ser brasileiro Café brasileiro É mais gostoso Eu não perco uma balada sertaneja Pra todo lugar que eu vou Meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana Pra todo lugar Pra rave Pra micareta Pro pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Pra quem tem história Praticidade Água pura e economia Casa dos filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos filtros Água filtrada Qualidade de vida Rua Miranda Reis Com General Melo Fone 3055-3838 É isso aí, estamos de volta Rapidinho, nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia Carinho da sua audiência Aqui conosco Nosso programa Café Caipira Sempre aqui pela TV Mato Grosso Canal 27 Todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã Com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 aberto Canal 16 TV Cabocim Estou aqui com o meu amigo João Márcio Eu espero que já quebrou o gelo Até por causa do calor Que nós estamos passando aqui Apesar que nós estamos Num lugar bem tranquilo Aqui na casa do Tio Zé Da Tianara Na beira do Rio Cochipó Um lugar agradabilíssimo Vou dar um beijão pra eles Sempre agradecer Pela casa Deixa a gente bem à vontade Vamos ver mais uma então Vamos mandar O pessoal está achando Que eu vou achar Que eu estou aqui Só de bater papo Não é que eu ouvi música também Vamos falar o telefone De contato rapidamente É o 65 9925-2268 9925 2268 Eu tenho que dar uma olhada No meu relógio de jasper Vamos lá Vamos ouvir mais uma então Chegou aço Vamos mandar o modão Que a gente faz Naqueles pontiquinhas Aquele cafezinho Que a gente bebe De vez em quando De vez em quando É Das 10 horas da noite Isso é Vamos mandar o modão então Vamos lá sim Chitãozinho Chitãozinho Choloró Chico massa Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz No mundo de estação Escute o coração De quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu te peço Por favor Não deixe do lado Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Que continue sendo aquele amigo E quero estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desliga o rádio Escute essa canção Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desliga o rádio Escute essa canção Que é a única maneira Que achei para chegar Até seu coração Desliga o rádio Desliga também Não desliga a rádio Eu me identifiquei com essa moda Desliga a rádio É porque de vez em quando O ouvinte liga lá na mega Fala assim Ah seu cachorrão é da rádio É da rádio Meu querido Bom demais João Márcio Vamos aproveitar a sessão Abraço Família Amigos Pessoas mais próximas Quem apoia o projeto João Márcio Enfim O momento é agora Não brincando Agora se quiser mandar um abraço Para quem você quiser Fique à vontade Então rapaz É difícil a gente citar o nome Mas o pai e a mãe É certeza né Primeiramente Muito obrigado a Deus né cara Porque Tem como a gente mandar um abraço Para Deus Porque ele já sabe que Ele sempre vem bem vindo A gente nem precisa dizer Com certeza E queria mandar um abraço Para toda a minha família Os meus pais Toda a produção João Márcio Todos os amigos Amigos de João Márcio Amigos de Sempre estar com a gente Nos churrascos Nos pões de queijo Na verdade Nos cafés E no dia a dia Inclusive quem não gosta Também acaba ajudando Também né Quem não gosta Termina ajudando mesmo né Na verdade O bom é falar o nome João Márcio né No porto é o como Mas é muito bom Eu quero agradecer Toda a galera Os ouvintes Os telespectadores Aqui do Café Caipira Mandar um beijo No coração de cada um E dizer que Muito obrigado Pela audiência Muito obrigado Pelo carinho Você E você saiba Que esse programa Vai estar no nosso site O nosso canal no Youtube Disponibilizado Claro você Você em especial Vai estar podendo ver Quantas vezes você quiser Aos amigos mais próximos Também Pode ver Quer ver Quantas vezes quiser Material Pode usar também Porque é livre E a partir do momento Que a gente já vem com o novo Fica livre Para você Está usando como release Também Vamos ver mais uma então Vamos sim Depois do Chitão Lixo Ororó Vamos ver o que agora Vamos ver Ah cara Você sabe que eu gosto Dos modelos Então faz isso por favor Para mim As compulsões Ainda até ventou Olha que beleza Olha só Acho que foi aqui atrás Vamos ver mais uma então Vamos lá Vamos lá Por que será que só agora Você me contou Que se apaixonou Por outro alguém Tudo bem Que nem é dono de ninguém Me diz que é brincadeira Do seu coração Que na realidade Você me contou Que vai passar É só uma chuva de verão Mas não se esqueça Que grudados no abraço A gente amou E fez outra continha Se um deixasse de amar O outro A pisaria Mas também Há que me avisar Se não ia doer Menos o que está No meu embora Sem promessas feitas O calor de uma cama Pode até valer Pra sempre eu sou Ali naquela hora Mas me deixe aqui Com a minha dor Ainda fico Que procurando lá Mas em meu olhar Sou bastante homem Pra chorar Vou te apostar Que se você partir Eu vou viver Só pra tirar motivos Motivos Pra voltar pra mim Christian Ralf Puxou embaixo da mesa Assim Lá Rapaz, é bom que Aqui a gente tem liberdade De poder contar O que a gente gosta A personalidade do artista Mesmo Eu costumo dizer que No programa aqui A gente é um bate-papo Nem entrevista A gente trata Até penso porque A gente é amigo De todo mundo É difícil É difícil Não tem como se prender E lembrar Vamos ver mais uma Então Vamos tomar mais uma água Rapaz Você passou rápido Vamos ver mais uma Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver então Rapaz Uma música que eu gosto De cantar Vocês viram que é tudo Combinado aqui Ah é Ele já manda Ele já manda Eu já falei O que eu vou mandar Eu já penso Como se fosse um churrasco Já vamos mandando Vamos mandar aqui então A música que eu gosto demais Do Felipe Ferrari A menina de fone Que está sendo trabalhada Por aí No Brasil inteiro Eu gosto demais De cantar ela Não é porque é meu amigo Não é meu parceiro De composição Mas eu vou mandar ela Porque eu gosto dessa moda E tem que ouvir de novo Tá certo Vamos lá Voltamos em dois minutinhos Não saiam daí Vem Tá vendo aquela menina De fone Eu já fiquei com ela Eu nunca não lembro Seu nome Eu sei que era Silva Eu não lembro mais E ela faz valeia Uma briga dele Que ela curte voz E canta no chuveiro Eu já nem lembro mais Muito tempo atrás Só sei que o namorado Não é doido Então por pouco tempo Ela ficou sozinha Ela ficou sozinha Fala que ele não sabia O que tinha perdeu O cara foi embora E ela superou Depois de nada o tempo O tempo passou Foi o fim da história de amor Agora que a menina Agora que a menina encontrou alguém O cara tá sozinho Te voltando Doeu Rapaz, complicado é que esse cara Sou eu Amigo produtor Faça sua parte Entre 1º e 30 de novembro Vacine o seu rebanho De bovinos e bubalinos De mamando a caducando Contra a febre afitosa Aplique a vacina Na tábua do pescoço Vacinou? Comunique o Indeia E não esqueça Da vacinação contra a brucelose Campanha FESA Mato Grosso Astramix Supermercado Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa Sessão de frutas e verduras Padaria, açougue, bebidas Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga Número 878 Bairro Goiabeiras Cuiabá Telefone 3052 2570 Astramix Supermercado Praticidade Água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada Qualidade de vida Rua Miranda Reis Com General Melo Fone 3055 3838 Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou Meu Pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco Que eu também uso o Pralana Pralana, pra quem tem história Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte Duzentos e Quinze Centro de Cuiabá Telefone 3624 5513 3624 5513 Casa do Peão Atenção, pecorista Você que deseja comprar ou vender seu animal Participe do leilão da MT Leilões Todas as quartas-feiras A partir das 20 horas No Parque de Exposição de Cuiabá Mato Grosso Leilões 653321 3939 Ou 9981 2062 Mato Grosso Leilões Um bom dia começa com hábitos saudáveis Principalmente para alguém como você que não para Preparar para a escola Sair para a recriação Ou ir direto para o trabalho O Suco Prats ajuda a manter o ritmo da vida moderna Com mais saúde e muito mais sabor Suco Prats A qualquer hora e em todo lugar Torne sua vida mais saudável Torne sua vida mais Prats A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras Social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número 281 Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone 3684 9039 Eventual Uniformes Tudo para sua empresa vestir bem Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso Fé e devoção E pega fogo quando mostra a sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Eu, eu, vem que ser brasileiro Eu, eu, vem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eu, eu, vem que ser brasileiro Café Brasileiro é mais gostoso É isso aí, estamos de volta Rapidinho, intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Já tomamos um cafezinho Bebemos água Enfim, né Agora estamos aqui no último bloco Deste programa Falar o último Jamais, né querido? Jamais Mas, mas é, estamos aqui O outro bloco O primeiro demorou um pouquinho Mas o segundo bloco Eu achei que foi rápido Ligeiro, né Tocar umas moldas, conversando É, conversando Um pouco, deram uma risada Tem que conversar mais fora do ar Do que senão não dá tempo Porque até ano que vem E a salinha só vai saindo Com a gente, né Ai, ai Mas bacana Bom, vamos vir então Vamos frisar Ande Calma, vamos Telefone de contato Telefone, site Nós falando de agenda 65 9925 2268 9925 2268 E vamos ouvir moda então? Vamos lá Vamos ouvir o que agora? Rapaz, eu quero cantar uma música Compostamente do Felipe Do Felipe Ferrari É Que o Ricardinho Barbosa Grande amigo meu Gravou ela Tem até a participação Do Raimundo Fagner, cara Fiquei feliz de mais da conta Ter um homem desse Interpretando A moda nossa E se chama Barco de Papel Vai lá Vamos lá Vamos elejar No barco de papel Em um aquário Joga por a doce Feito mel Vamos fazer Do nosso amor Sonho e magia Vem, vem, vem Vem, vem Morar numa casinha Feita de algodão No barulho do mar Vamos fazer Uma canção Calçar inveja Até na fada Madrinha Vem, 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 Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo igual lá no mar Acordar com beijos e ser Vendar tarde de passarinhos E viver pra sempre nos amar Até ficar velhos Vem correndo, vem Vem, vem, vem Vamos elejar no barco de papel Em um aquário de água pura, doce feito mel Vamos fazer do nosso amor sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha feita de algodão No barco do mar vamos fazer uma canção Cansar e beijar até na fada madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar, se alentorar Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo igual lá no mar Acordar com beijos e ser Vem, 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 vem O barco de papel O barco de papel Lembra de outro parada dura Deixa eu mandar um abraço aqui Eu tenho alguns abraços pra mandar Pessoal artístico, né? A gente trabalha com isso a vida inteira E por conta desses anos de carreira A gente faz muitas amizades, né? E às vezes a gente se torna amigo De muitos ídolos da gente, né? Verdade Então assim, enquanto de violeiro de Pochorel Manda um abraço pro nosso amigo Zé de Souza Ao nosso amigo Lélis Que sempre nos recebe lá de braços abertos E a todos os amigos de Pochorel Muito obrigado sempre Mas alguns amigos, né? Que de vez em quando a gente vai fazendo aí pelas estradas Vamos mandar um abraço pro Kelvin Que é afiliado musical do Felipe Da dupla Felipe Ferrari Felipe Falcão Você tá falando que entra Felipe Ferrari, né? É, o Felipe Falcão Pra própria dupla Felipe Falcão, né? Que vai tá aqui em Cuiabá A gente vai tá tomando aquele cafezinho, né? Aquele, você tá pensando Aquele pão com queijo Ao nosso amigo Paranaense Que fez dupla aí por mais, sei lá, 15 anos Quase 15 anos Mais 15 anos Quase 20 anos Com o Goiano Da dupla Goiano e Paranaense Agora é Juan Viola e Paranaense Enfim Ao trio do Brasil Né? Um abraço Creone Parrerito Chonadão Grande Chonadão Um abraço Chonadão tá sempre aqui Por cá Eles também Enfim São amigos que vão estar passando por aqui Infelizmente não Questão de agenda Não deu certo A gente tá gravando Mas vão ficar registrados Um grande abraço Sempre estão nos acompanhando Assim Através do nosso Do nosso site Revendo os nossos programas Um grande abraço A todos os amigos aí Da música sertaneja Né? E os amigos daqui Sabe que a gente defende Os artistas locais Mais do que ninguém E ninguém Há de duvidar disso Né? Porque eu sou bairrista Defendo os nossos artistas locais E acredito mesmo Que nós não temos Nada a perder Pra ninguém de fora Né? Não precisa sair daqui Com a tecnologia de hoje Pra você Ter o seu trabalho Reconhecido Ah porque eu vou morar em Itaúl Não precisa Fih Você botou Você é prova disso mesmo Porque você postou O seu vídeo lá no No Youtube Uma coisa que vocês Não estavam esperando Já estão com quase 80 mil visualizações E o projeto cresceu De uma maneira Que você tinha planejado Mas não dessa forma Dessa forma Então é bacana As coisas acontecem Então um abraço A todos aí Falar o nome da turma Daqui também Vamos ficar aqui Até ano que vem Mas vamos frisar Mais uma vez Estefone de contato Quem quiser contratar O João Márcio É 65 9925 2268 Bacana Legal Entra no nosso site Ali também No www.joaomarciooficial.com.br E gente Aproveitar os seis aí Que vocês estão assistindo aí Pegue o celularzinho ali Dá um apoio pra nós Também Dá uma compartilhada No nosso clipe No João Márcio Não tenha medo Vai lá Dá uma compartilhada Segue a gente No nosso Instagram Que é o João Márcio Cantor Vai lá e curte A nossa fanpage lá Facebook Barra João Márcio Cantor Snapchat Snap João Márcio Snapchat é? Snap João Márcio Eu fiz essa porcaria Mas não dei conta De mexer nesse tanto Ah, mas é bom demais Fico de tempo Todo mundo fala Mas eu não dou conta Na verdade Porque eu não tenho tempo Vamos ouvir mais uma A gente falou No bloco anterior A questão da música Da gravação Do DVD Guilherme Santiago Um abraço pra Gurizada Também Do Guilherme Santiago Moda Amin Do Felipe Felipe Roquete Dando pra Felipe Ferrari Robson Caon Robson Caon A Felipe E essa música A gente fez Tem mais de um ano E ela ficou engavetada Ali, né? Vamos ouvir ela então? Vamos ouvir Do tipo Matuto Vamos lá Pode ouvir carivete Até meteoro Mas hoje Eu morro sentado no mar O mundo pode acabar Mas deixo o meu copo na mesa Sem saideira Tô revoltado da vida E com o meu morrido de tudo Eu só quero que você me deixe Aqui com a minha tristeza E as minhas tágrimas caindo Tô no copo de cerveja Ai, 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 ai Tá doendo demais Prefiro beber Prefiro chorar por você Sem ferir meu orgulho Sou do tipo Matuto Amor Amor Sem prazer Mas esse querer E fingir Quando o imundo Eu juro Sou do tipo Maroto Ai, 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 ai Tá doendo demais Prefiro beber Prefiro chorar por você Sem ferir meu orgulho Sou do tipo Matuto Amor Amor Sem prazer Mas esse querer E fingir Não engundo Eu juro Sou do tipo Matuto Eu chovi Canivete Até me tenho Mas hoje Eu vou Sentado No ar Tu do tipo Matuto Felicidade tremenda Estive lá na gravação deles em Brasília Muito bom, cara E tomara que essa música Tenha luz leve, né? Para todo o Brasil Mas vai, rapaz Mas vai Com certeza Nós acreditamos que sim Porque o Guilherme Santiago 20 anos de carreira, né? Qualquer um que também chega lá Vai, vai sim E o Guilherme Santiago, rapaz É uma dupla Assim que eu sempre tive Como ídolo E esse projeto desse DVD É justamente É um projeto Que volta As origens da dupla, né? É um projeto justamente 50% da repertória São regravações São regravações E voltado A origem da dupla, né? Produção do Maestro Pinóquio Ele tá lá Dando a safonada No tipo Matuto E, cara E foi muito bom Essa parceria Com o Guilherme Santiago Porque O Guilherme ligou, rapaz E é 011 dele Aí eu falei Ah, já é cobrança Isso é Itaú É Bradesco É, qualquer coisa É vivo Aí eu fui Ele mandou um WhatsApp ali Retornei Nós conversamos e tal E aí a gente teve um Eu comecei a ter um vínculo Muito bacana com eles E a gente até Fiz participação Participação especial com eles Em Sapezal Foi muito bacana Em Cáceres também Aqui em Cáceres Nós estamos entre os Os dez primeiros ali Da música mais executada lá E foi bom demais Na Expo Cáceres lá também E o resultado Tá aí a moda, né Cáceres que é um trembão, né Lá a gente vai pra pescar Comer peixe frito Ainda vai lá cantar Andar de bicicleta Rapaz, lá tem Então é bom demais Bom demais, bom demais Nem ter bicicleta lá Imagina Rapaz, lá tem Bom, cara João Marcio O nosso tempo é curto Né Isso aqui vai me dar um trabalho Pra editar Que vocês não tem noção Mas enfim, né Vou até cortar a conversa Pra Dedel Mas enfim Olha, cara Nosso tempo acabou Infelizmente por mim, né A gente ficar no bate-papo aqui Mas eu quero agradecer De coração Espero que você tenha Curtido aí o programa Eu gostei demais Da conta A gente tava organizando Isso aqui Como a gente tava falando No começo do programa Já há algum tempo, né Não é coisa de meses, não É mais de ano Que a gente vem conversando Tempinho mesmo, né E a gente vem organizando Isso aqui Era uma ideia Espero ter Superado aí As expectativas E garanto que esse programa Vai ficar pra história Com certeza Com certeza Da história sua E o programa tá de Eu, pra você não ir falar A gente é de casa O programa tanto aqui Quanto lá da rádio Na medida do possível Tá de portas abertas Esse humilde e gordo Servo da música sertaneja Já fala gordinho Mas é gordo mesmo É, da música sertaneja A gente tá à vontade E à disposição Pra tá te ajudando E tomando com o trabalho Muito obrigado Rapaz, primeiramente É... Igual você tinha Você tinha falado, né Poxa, tem Faz tempo que a gente tá marcando Mas eu acho que A gente tem que sempre Esperar o momento certo, né A gente vê agora Nós temos o material Pra gente apresentar É... E por isso Nós conversamos Há um tempo atrás E agora Felizmente Deu certo E a primeira de muitas E sempre vou estar Querendo vir aqui Porque Tô muito feliz De estar aqui De tomar um hotel LXA De conversar De ter esse tempo De trocar ideia De mostrar As minhas composições Mostrar as minhas músicas E mostrar um pouco De mim Esse barulho de carro, né Essa... Né, né E é muito bom Muito obrigado Rapaz Obrigado Pelo apoio Por ter encaixado A gente aí Nessa data Pra gente Pra gente estar aqui Fazendo o teu programa Desejo sucesso Pra você, meu irmão Muito obrigado Pachorro, nós tamo junto Aí Vamos comer muito Ao contrário do EP lá Sem brulhar pra presente Não Manda pra nós Pode ficar tranquilo E... Quando cair Igual a gente A gente falou Nos bastidores Ali, né Não Quando a do tipo Matudo Caiu o primeiro recado Você vai ter que Pagar um chumasco E o Felipe Vamos fazer chumasco Eu até faço a carne Olha o comprometimento Rapaz Vambora? Vamos lá Vamos lá Vou cantar Cantar novamente A minha música de trabalho Que é a composição minha Do Douglas Lennery Douglas Lennery Douglas Grande abraço Do Diego Henrique Diego Do Pro Tor Muzica Bom, gente Muito obrigado Pela companhia O carinho da audiência De cada um de vocês Semana que vem Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27 Estaremos de volta Lembrando a vocês Que todos os sábados Todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã Pelo Canal 27 TV Mato Grosso Com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 aberto Canal 16 TV Cabucinho Também das 8 às 9 horas da manhã Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você fica conhecendo Nossa história Nosso trabalho Interagindo conosco Através do nosso mural de recados Revendo no nosso site Em nosso site Este programa E desde o princípio de tudo Até o mais recente Você acompanha O nosso programa de rádio Também Além do nosso programa de rádio Toda a programação Mega 95 E falando em Mega 95 Segunda-feira 4 da manhã Estamos lá Firme e forte Bom e gordo No pé do eito Defendendo a música sertaneja Graças a Deus Vambora E uma das coisas Que também é importante dizer Quando Geralmente Sábado e domingo É difícil acordar cedo Ah não tem perigo Mas eu olho lá Eu entro lá no YouTube Já procuro lá No seu site Já está tudo por dentro Dos esquemas Com certeza Vamos lá Vambora Cantar minha música de trabalho Não tenha medo Vamos lá Gente Fica com Deus Vambora Beijo no coração De todo mundo Vamos de não tenha medo Novamente Vamos lá Tava pensando em te levar pra hoje Em um lugar onde o frio se esconde Só pra te adecer Só eu e você Vejo em Monsal das Ferreiras O azul do céu Vejo em presente Tirar um anel Pra eternizar O nosso amor Quem sabe assim Eu possa te provar E do seu lado É o meu lugar E ser pra sempre O seu amor Te confesso Que já sou Daqui pra frente É você quem diz Eu sou o cara certo Que vai te fazer feliz Te fazer feliz Eu queria mesmo Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil acreditar Já não sabemos mais o que amar Com tanta gente que só sabe machucar Não tenha medo É só você deixar eu te lembrar Venha comigo e pode confiar Vem comigo e pode confiar Me dê a mão Me dê a mão E vamos te entregar Não tenha medo Oh, oh, oh Mcom tanta gente que só sabe machucar Não tenha medo Não tenha medo É só você deixar eu te levar Venha comigo e pode confiar Me dê a mão e vamos te entregar Tô pensando em te levar pra hoje Tchau, tchau gente, fiquem com Deus Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Café Brasileiro é mais gostoso